Fala rapaziada, linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um insano aqui pro nosso canal, cara Hoje tivemos aqui novos DMEs e eu juro pra vocês que eu queria um dia sentar assim do lado de quem faz os DMEs aqui do FIFA E perguntar o que o cara tem na cabeça pra fazer uma parada dessa, tá? Vamos lá então, saiu aqui hoje o pó TM do Messi, né cara, por 3 milhões Eu não vou mostrar a resolução do Messi, por quê cara? Porque são muitos DMEs, mano, são 11 DMEs, tá? Então não vou mostrar realmente a resolução porque é muito, muito, muito DME Só vou fazer um comparativo dessa carta em relação a carta antiga e falar pra vocês se eu animaria ou não, pois é O retorno em pacotes aqui são retorno em pacotes até que legais Eu não sei se o DME é do Messi, galera, é o retorno em pacotes é negociável, tá? É negociável o retorno em pacotes os primeiros Alguns são negociáveis e alguns não negociáveis, acabei de olhar aqui pelo videogame Então alguns são negociáveis, outros já não Tem prime eletro, tem mega pacote raro Então tem uma chance legal de você tirar alguma coisinha boa aí Mas pra ter retorno é bem complicado, né galera? Então vamos olhar já comparado ao outro Messi Potem M, que é esse 96 aqui Vocês vão ver que ele ganhou mais 2 de velocidade, mais 1 de chute, mais 1 de passe Mais 1 de drible, mais 2 de defesa e mais 2 de físico Então assim galera, esse último DME dele aqui saiu por 1.864.000 Eu não animaria fazer esse aqui só por 2 a mais velocidade e 1 a mais de chute, tá? Eu não animaria de forma alguma Até mesmo porque a gente já tem um cara aqui que é 96 por 1.800.000 E se você for ver que em relação a esse 97 que saiu, ele ganha só mais 1 em cada stats Então é muito melhor pra você comprar esse Messi aqui da Champions, né mano? Não compensa de forma alguma fazer esse aqui A menos que você tire lá muita coisa lá nos pacotes, né? Que dê aqui 1.100.000 pelo menos Pra que esse Messi aqui saia do preço desse e ainda tenha um retorno em pacotes Mas eu não animaria, eu preferiria comprar esse aqui Como eu já deixei claro aí pra vocês, tá? Mais DMEs que saíram aqui hoje, galera Já cobrimos aqui o Messi Esse aqui do Zarate, eu queria saber o que o cara tem na cabeça, tá galera? Vou mostrar a resolução por obrigação Mas eu queria saber muito o que o cara tem na cabeça na hora de fazer uma parada dessa Saiu também aqui, ó, o Eleven Crews Que esse aqui eu indico que todos vocês façam É um pacote raro de jogadores não negociáveis Mas pelo preço aqui tá bem de boa, tá mano? Entre 8k, 8k mais ou menos a média aqui Pra vocês fazerem aqui esse DME Esse aqui eu indico que todos vocês façam Vou até abrir ele aqui Porque são 11 jogadores raros, né? Ou 12, se eu não me engano Tem uma chance muito boa de você tirar alguma coisa aqui Até que interessante nesse pacote Então vamos falar que você usa aqui jogadores inegociáveis Você praticamente tem os seus jogadores de volta Com uma chance de tirar alguma coisa melhor Então vale bastante a pena E tivemos aqui também dois DMEs novos Que eu não sei o preço pra falar pra vocês Porque ainda não tem resolução aqui Que são Comebol Libertadores Que você é tipo um DME de liga da Comebol Libertadores Você pode pegar ali o Lopes, o Cardoso e o Pérez Eu vou mostrar pra vocês esses três jogadores já já E tem o DME que também dá Comebol Sul-Americana Que também é parecido com o DME de ligas Eu vou abrir um aqui pra vocês verem Aqui tem vários DMEs aqui, ó Primeiro estágio e tudo mais Quartes de final, final E aqui tem uns pacotinhos também Que vocês tem de retorno em relação a isso E os requisitos que são pedidos nesses DMEs, galera? Normalmente são jogadores aqui Realmente é dos países, tá? Mas na grande maioria São jogadores aqui da Sul-Americana Que são aqueles jogadores daquela cartinha preta Da Sul-Americana, tá ligado? E aqui tem DME que pede 5, cara, chileno Tem DME que pede 6, cara, argentino Então pra quem tiver cara aí Da nacionalidade da Sul-América, né? Sul-americanos aí, colombiano Pode ser legal vocês olharem aí nesse momento Porque pode ter valorizado aí, tá, galera? Vocês estão vendo aqui então Como que é a onda aqui desse DME Pra não falar que eu não mostrei Vou mostrar aqui também da Libertadores Da Libertadores deve ser semelhante Só que deve pedir aqui Pra vocês, jogadores da Libertadores, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, pede 11 jogadores da Libertadores Que são aquelas cartinhas pretas lá Então isso aqui deve sim fazer com que Aqueles jogadores dêem uma valorizada Vocês já podem ver aqui que, por exemplo No Xbox, tá 37 mil coins, né? No PS4 tá mais barato Então pra quem tiver essas cartas Pode ser um momento aí então Bem legal de tá vendendo aí E o restante aqui é bem semelhante aos outros Na verdade, isso aqui todos pedem jogadores da Libertadores, tá? Todos da Libertadores Então aquelas cartinhas da Libertadores lá Provavelmente vão dar uma elevada bem grande aí No seu preço Pra quem tem no clube, legal vender Flashback do Zarate agora, mano Precisa de um argentino Dois informes na classificação geral 85, mano Mano, dois informes na classificação geral 85 No Zarate, e aí? E aí? Tá de brincadeira, cara? Ou eu vou falar a real pra vocês Se fosse uma classificação geral 82 Eu já pensaria se eu faria ou não, mano Sendo bem sincero Uma classificação geral 85 Tá de brincadeira, né, mano? A mais barota é essa aqui 90 que é a PS4 85 no Xbox One 92 no PC Pra quem quiser fazer Tá na tela Mas não indico que ninguém faça, tá, mano? Falando assim do fundo do coração mesmo Não indico que ninguém faça Que essa parada Na minha opinião Não vale de forma alguma Fazer esse jogador Tanto é que eu não vou nem mostrar pra vocês O review dele Porque pra mim não vale a pena Agora aqui é aquele DME que saiu hoje, né Que deu um pacote raro de jogadores Na minha opinião Esse aqui já vale bastante a pena fazer Vocês precisam aí de no máximo 7 ligas Jogador da mesma liga no máximo 2 Jogadores do mesmo clube no máximo 1 No mínimo 5 jogadores raros A Química 85 Classificação geral 80 Essa aqui é a mais barata do momento Por 8 mil coins no PS4 8.300 no Xbox One E 8K no PC Essa aqui todo mundo vale sim a pena fazer Afinal de contas é um retorno aqui Praticamente que garantido Tá rapaziada E agora que eu já mostrei pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho aqui Dos jogadores dos DMEs De ligas novas Que saíram lá, né mano Tem esse Lopes aqui Que é um cara gentil Que é muito bom, mano O cara corre 81 89 de defesa E 90 de físico Ele tem 2 de skill 3 de perna ruim Tem 1,90 Alto na defesa E média no ataque Velocidade dele até ok A defesa dele aqui também Até interessante Passe curto dele Muito bom Tá o lançamento 80 Realmente um zagueiro aí Bem diferenciado Pra quem escolher fazer ele Acho que utilizaria Um âncora Fica realmente um zagueiro Muito bom, tá galera Fica defendendo bastante É a estamina dele Não é muito boa Só 67 Pra zagueiro Não sei se aguenta Jogar tudo isso Então talvez Por causa da estamina Fique um pouquinho a desejar Passando pro próximo Aqui agora Esse aqui já é muito bom Vale lembrar que eles Devem ter mandado isso aqui Pra incentivar o pessoal A utilizar mais Os jogadores da Libertadores, né Temos aí então O Enzo Pérez, mano Muito bom Esse aqui é o primeiro Enzo Será? Do universo Seria ele o primeiro Enzo Tem 3 de skill E 4 de perna ruim 1,78 Média, média Tá, que eu vou queira o rating dele A velocidade muito boa O chute legal também O passe muito bom O drible muito bom A defesa muito boa E o físico também muito bom Então assim, galera Esse jogador aqui É realmente um cara Que faz muitas posições, né Você pode jogar com a de volante Pode jogar com o meio armador Pode jogar de MC Vocês podem ver Que a parte de chute dele É até interessante O passe curto dele Lançamento dele Também são muito bons Parte de drible dele Também muito bom A cabeçada não é muito interessante Mas o restante disso Defensivamente É um cara bem diferenciado Físico legal também No pulo e tudo mais E se você for utilizar O cara de volante, galera Eu utilizaria um âncora Aqui nele, tá Que fica com velocidade legal Fica com a defesa muito boa O físico também muito bom Se por acaso Você for utilizar esse cara De MC Eu acho que utilizaria o motor Dá mais velocidade Dá mais passe Dá mais drible E aí ele fica ali de MC, né Já tá defendendo legal Tem um salto ali legal também O passe dele vai ficar muito bom Utilizaria aqui dessa forma E realmente é a opção de vocês Como irão utilizar, tá? Domingos aqui agora É um ponta esquerda, né? Corre 93 Chutando 84 O passe dele também bem legal 4 de skill 3 de perna ruim Média na defesa e alta no ataque A velocidade dele é muito boa O chute dele aqui também É até interessante Mas mais mediana A parte do passe dele mediana também O drible até que legal A stamina 94 Pra esse cara aqui Eu utilizaria provavelmente Um falcão, tá galera? Ou se você achar que a gente Tá chutando bem legal E quer melhorar o passe E o chute dele Você pode utilizar um calibrado também Que melhora o chute Melhora o passe dele Fica muito interessante também Esse jogador Essas seriam as cartas Que eu utilizaria aqui nele Um jogador aí Paraguaio Até que legal também Mais um bustos Lateral esquerdo Direito, não é verdade, né? O lateral direito Até interessante também A gente não sabe Quanto vai sair ainda lá os NMEs Mas acredito eu Que caros pra caramba É um cara que tem 1m67 Ele é baixa no defesa E alto no ataque Eu já desanimei, tá? Não animaria a fazer isso então A defesa dele aqui A cabeçada é fraca O salto é fraco Ele tem só 1m67 A defesa aqui é razoável O carrinho também é razoável Mas a estamina é muito boa Mas eu não animaria A menos que você seja um cara Que usa o lateral único Exclusivamente pra apoiar, tá? Se você for um desses caras Aí você pode colocar aqui Um âncora nele, por exemplo Ele vai correr 99 Melhora aqui a defesa Melhora aqui também O pulo e o salto Fica um lateral razoável Mas pra mim aqui Essa parte De baixa na defesa Acabou com ele, tá galera? Mais uma aqui Nem sei se é a última É um cão, barreira É bom Boa velocidade Bom chute também O passe também é legal Ele é da sul-americana Ainda tá baratinho Pra fazer lá 300 coins Não sei se o pessoal Realmente vai animar Vamos ver se no finalzinho Que dá pra ver já o preço Um cara também bem interessante Velocidade legal 4 de skill e 4 de perna ruim 1m71, né mano? Ele é baixa na defesa E alta também no ataque Agilidade O balanço dele 99,99 Bem liso A velocidade Bem interessante, né? Finalização até que legal também Força de chute Não muito boa Mas recompensa aqui Com o Fincher Vocês veem ali Que ele fica bem legal Fica com um chute muito bom Físico também muito bom A parte de passe dele é legal Então assim, galera Se por acaso Eu escolher fazer esse Eu utilizaria o Fincher Ou o Calibrado Pra dar um pouquinho mais de passe Também pra melhorar Como meio, tá? O último aqui então E pra mim O melhorzinho, mano Cardoso, Paraguai Muito bom também É bom no chute, tá? Porque na parte de skill E perna ruim É fraco Chuto com a perna esquerda Tem 3,3 Baixa na defesa e média No ataque Velocidade dele ok O chute dele é excelente, mano O chute dele é diferenciadíssimo, tá? Posicionamento 99 Finalização 88 Força de chute 99 Long shot 96 Cara, o chute dele É simplesmente demais E a parte de passe dele Ali pra um atacante Também é muito, muito, muito boa Agilidade e balanço Não muito bons, né? Então significa que ele é aquele cara Molengão pra caramba Que demora um ano pra virar Afinal de contas Também tem 1,93m Mas a reação 99 Controle de bola 99 Mano Diferenciado, cara, hein, véi? Diferenciado mesmo Você colocar uma cartinha básica nele aqui, ó Já melhora o chute Melhora uma carta básica Não é tão legal, não Falar a verdade Eu nem sei que carta você colocar Afinal de contas Esse cara aqui é muito bom pra chutar Talvez pra um sub aí Bora olhar aqui então Se já tem preço De algum desses DMEs, galera Acredito que não Se for levar em consideração Mais ou menos semelhante O DME de liga Deve sair umas 300 mil coins 200 mil coins Não sei se eu animaria Por esse preço Agora se fosse uma coisa assim De 100k Eu animaria a pegar Alguns jogadores aqui Pra se jogar então Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aí no nosso canal Ativa o sininho Nos siga nas redes sociais Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau